Esquece Diz o ditado do Kev, esquece Olha só os moleque Tô de ice no pescoço Que as bandida enlouquece Como diz o ditado do Kev, esquece Olha só os moleque Tô de ice no pescoço A picadilha é o que difere Tô dentro da meca pesadão E o plaque guardado tá na mão O recalque não gosta Ele se incomoda Fala, nós tá mostrão Eu já peguei várias delas Já comi todas elas Eu boto pra ralar Então pode apitar Que nessa festa linda Eu só quero as perversas, vai Mestre de cerimônia A coleção de Jaguar É revoada, então pode apitar Modelo gringo Versa e versátil As gringas querem me dar Mestre de cerimônia A coleção de Jaguar É revoada, então pode apitar Modelo gringo Versa e versátil As gringas querem me dar Diz o ditado do Kev, esquece Olha só os moleque Tô de ice no pescoço Que as bandida enlouquece Como diz o ditado do Kev, esquece Olha só os moleque Tô de ice no pescoço Que as bandida enlouquece Como diz o ditado do Kev, esquece Olha só os moleque Tô de ice no pescoço A picadilha é o que difere Tô dentro da meca pesadão E o plaque guardado tá na mão O recalque não gosta Ele se incomoda Fala nós tá mostrão Eu já peguei várias delas Já comi todas elas Eu boto pra ralar Então pode apitar Que nessa festa linda Eu só quero as perversas, vai Mestre de cerimônia A coleção de Jaguar É revoada, então pode apitar Modelo gringo Versa e versátil As gringa quer me dar Mestre de cerimônia A coleção de Jaguar É revoada, então pode apitar Modelo gringo Versa e versátil As gringa quer me dar Diz o ditado do Kev, esquece Olha só os moleque Tô de ice no pescoço Que as bandida enlouquece Como diz o ditado do Kev, esquece Olha só os moleque Tô de ice no pescoço A picadilha é o que difere Esquece Mestre de cerimônia 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 Mestre de cerimônia